Mas hoje eu vou mostrar pra vocês uma promoção insana que tá tendo no site da Adidas. Eu sei que a luz não tá das melhores aqui, já peço desculpas desde já, pois estou gripado, bem gripado. Então minha voz pode estar um pouco estranha, eu posso estar com cara de... Mas, tirando isso, vamos ver o que tem de promoção que tá uma coisa assim muito boa. Eu vou fazer uma coisa diferente... É engraçado que eu tô filmando olhando pro espelho, aí eu fico me olhando. Eu vou filmar a tela direto do computador pra vocês irem acompanhando e vou falando. Conforme a gente for achando a coisa legal. Eu recebi um código mais cedo da Adidas, saca só. Estou precisando pra vocês verem, ah tá dizendo que eu tenho Friends & Family, Creator Club... Ai, Creator Club, 40% off de tudo, com código Friends. Aí eu vim aqui no site, ó, pra ficar mais fácil já vem direto em Man, e clico aqui no Friends & Family Sell. Eu gosto de fazer o seguinte, eu gosto de botar, como eu sou mais pão duro, eu boto aqui no Low. Pra ir subindo tipo do preço menor ao maior, vocês sabem o que que é. Vai do preço menor ao preço ao maior. Nossa, que legal essa meia, mano. Olha isso, irado, caraca, irado. Todos esses produtos, vocês vão ver aqui, tá com 40%. Aí eu boto aqui, categoria Shoes. Eu gosto de primeiro e ver só tênis, tá ligado? A primeira coisa que a gente vai ver são alguns adlets, tá vendo? Alguns slides. Aí já começamos a entrar em alguns tênis aqui, ó. Por enquanto nada de absurdo. Eu tenho um Rivalry Low aqui, ó. 39% mais 40%. Já dá 23 dólares, mano. Dá pra ter, não dá? Um tênis desse por 23 dólares. Aqui tem um Young 96, ó. Outro Young 96 aqui. Tudo 50 dólares. Isso significa que com mais 40% vai ficar o quê? 25 metade? Vai ficar 30 dólares, 30 e poucos dólares, talvez. Já tá valendo também. Já tá mais barato do que o saudão que a gente foi semana passada. Ah, e uma coisa que eu esqueci de falar é que é de graça o frete se gastar 49 dólares. Que é fácil gastar 49 dólares, né? Em tênis. Então, praticamente, o frete é de graça. Aí tem um super corte aqui que eu acho lindo, mano. Low, 56 dólares. Vezes 0.40 menos 56. 33 dólares, então, tá saindo esse super corte. Tem um Premiere aqui que tá saindo parecido com o super corte, que é, tipo, 33 dólares. Young One, ó. 60 dólares menos 40%. 36 dólares. Nada mal, hein? Nada mal. Eu acho que na hora que a gente chegar lá na parte dos ultra boost, essas coisas, vai ser a maior diferença que a gente vai achar. Eu acho. Eu não vi ainda o site. Tem outro Young One aqui, ó. Mais não, né? Menos 40%. Olha que legal esse rivalry, mano. Mais alto. Bem bonito. 42 dólares. Então, mano. Porra, é um tênis maneiro pra caraca, se for pensar. Aqui Boston, não sei o quê. Tem um pod system aqui. É o mais barato de todos, ó. Branco. 42 dólares. Mano, eu acho esse tênis muito lindo. Esse fitwear. S97 shoes. Olha isso, mano. O tênis é lindo, cara. Também tá saindo 42. Agora aqui tem uns camandos, tá vendo? Eu acho que tem uma collab com... Não, não. Esse collab não. Esse collab é entre silhuetas, vamos dizer. Tem outro Night Joker aqui, ó. Triple Black com 3M dentro. 42. Esse aqui do Pride tá maneiro. 42 também. Aqui um Alpha Boost, ó. 72, mano, que era o preço. Vai dar uns 44 dólares. Olha esse lexicon aqui, mano. E eu não curto muito essas paradas de azul neon assim, não. Mas esse até que tá maneirinho. Também tá saindo 43. Aqui eu tenho um Crazy Boost Wear aqui, ó. 75 dólares. 75 dólares. Também vai dar uns 45 aí. É por isso que eu falo, mano. Eu não vou chegar lá e pagar 80, porque eu sempre compro no site fora de época. Não é Black Friday, não é nada. Do nada eu recebo um código assim e tá barato o site. Tem um Oswego aqui branco, ó. 77. Dá 46 dólares e 20, mano. Brabíssimo. Vou ver se tem outros valores. Olha, mano. Caraca. Ops. Mano, tem um Oswego aqui. Brabíssimo. Triple Black. Caraca. Mano, que tentação, velho. Tô quase pegando. 77 vezes 40. Ah, menos 77. Dá 46,20, mano. 46,20 no Oswego Triple Black, velho. Pra galera que gosta de basquete, ó. Tem um Dame Five aqui, ó. 81 dólares, menos 40%. Dá uns 50 dólares. Aí tem mais um lexicon aqui, ó. 50 dólares. Barato também, hein. Bem bonito, inclusive. Olha aqui, mano. Esse Alpha Boost. Preto e Alpha Boost branco. Olha que lindo, mano. O Alpha Brown você achava bonito. O Alpha Boost, então, que é com Boost, eu acho muito mais bonito. São 50 dólares, cara. Pelo menos eu acho bem bonito. É um tênis muito hypado, igual vocês falam, mas... Aí tem uns NMDs. Começou a ter uns NMDs aqui, que eu sei que vocês curtem bastante. Esse tá sold out e... Vamos ver esse aqui. R1, ó. 54 dólares. Mano, a internet aqui é péssima, mano. Tipo, eu já botei um repetidor ali no corredor, mas como o roteador é lá embaixo, não chega, velho. Olha isso aqui, mano. Olha isso aqui. Isso aqui, se não me engano, foi um collab, foi alguma coisa. Aquele com a MLS, que é a Liga de Futebol Americano. Não futebol americano. A Liga Americana de Futebol. Tá saindo 60 dólares esse tênis. Bem legal, cara. Esse tênis é bem leve. Olha que Sobakov lindo. Lindo esse Sobakov. 102. Então tá saindo mais ou menos uns 61 dólares. 62, sei lá. Aqui tem mais um aqui, ó. A M4. Creator Club Shoes. Então, tipo, são linhas especiais, entre aspas. São linhas especiais. Provavelmente a caixa é diferenciada, não sei o quê. Tá bem bonito isso aqui, cara. Tá sold out esses ultra boosts aqui já, tá vendo? Tava 108, mas 30%. Então, a gente tá falando aí de 65 dólares, mais ou menos, num ultra boost, mano. Então, esse aqui, ó. 180, mais ou menos uns 65 que dá. Olha esse torchon aqui, é maneiro. 64 dólares. Nada mal. Ah, tem um aqui que tem ainda, ó. Colorway, maneiro. É tipo um Oreo com uns vermelhos, uns laranjos em cima. Maneiro pra caramba. E esse aqui também tá disponível, que é mais maneiro ainda. Tipo, cinza, preto e um estoque de azul. Nossa, essa colorway é linda, cara. Acho que eu vou pegar um desse, mano. Tá 160 dolinho, baratinho. Esse aqui eu já mostrei no vídeo. É... Acho que na Finish Line tinha esse aqui. Aqui já tem uns Hulls, ó. Olha que legal. Esse Solar Glide do Hull, que eu acho lindo. Principalmente essa colorway aqui cinza. É linda. Tá 112. Então, tá saindo mais ou menos uns 66 dólares. Tem um preto, tá vendo? Também tudo saindo mais ou menos uns 70, 75 dólares. Olha esse alpha bounce, mano. Nem é de homem, hein? Nem é de mulher esse aqui. Brabíssimo. Com gold medal. Também tá 120, me dá uns 70 dólares. Ultra boost aqui, ó. Triple White, 126. 75 dólares. Parece sim. Agora vai repetir muito, tipo, os tênis. Vai mudar só a colorway e aumentar um pouco o preço. Mas vamos ver o que eu acho aqui. Se eu acho alguma coisa, tipo, de muitos inícios que eu tenho promoção. Algo da Easy, sei lá, alguma coisinha. Esse tinha lá. 140, mas... 40% de desconto. 84 dólares. Era 200 o retail. Olha aqui, ó. O AM4 da Marvel. Também tá saindo mais ou menos uns 90, 80 e pouco. Pô, maneiro demais. Olha só. Ultra boost do Monster United. O Clima, 105, mano. Colab absurdo. Aí tem aqui, ó. Um Alpha Edge 4D. Eu tentei muito achar esse tênis lá no Saldão, como vocês viram. Mas eu não consegui, porque devia ter poucos pares. Saindo por 180 dólares. Se você for pensar num tênis de 300, tem um aqui do Star Wars, ó. Aquele tchau gravidade. Eu acho que é do Star Wars. Posso estar errado. E isso é bem legal, mano. 180 vale a pena. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir, mano. Espero que tenham gostado. Me digam aqui embaixo, nos comentários, qual foi o tênis mais irado que você viu. Qual que você não deixaria de jeito nenhum escapar. Também, deixe seu like aqui nesse vídeo, se você quer que eu faça uma versão de roupas desse vídeo. Mostrando o que eu acho de, tipo, pra outfits. Essas coisas de peças aqui no site. É... Que aí eu solto aquele lá também. Já é? Muito obrigado por assistir. Vejo vocês na próxima. Se ganhou lá no Instagram, arroba juneval. Diga também o arroba perdidozinha ali. Siga a senhora perdidozinha também, coitado. Arroba eduardo e carote. Vejo vocês na próxima. Valeu.